Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fagner Fonseca e você está aqui no meu canal assistindo a uma série nova que eu estou fazendo. Essa é a segunda palavra que eu estou trazendo para vocês. Eu estou começando essa série onde eu vou trazer palavras um pouco mais longas, um pouco mais compridas, um pouquinho mais diminutas. Não vão ser palavrinhas curtas, mas são palavras de ativação, principalmente para você que é da área das artes ou se identifica com esse conteúdo, você que é artista, para que você seja ativado em fé, seja ativado nas mesmas visões, nas mesmas direções que Deus tem trazido para a minha vida. Então eu vou usar agora o meu canal de uma maneira regular para toda semana estar postando conteúdo de ativação, conteúdo de fé, conteúdo profético, testemunhos, coisas que a gente tem vivido, coisas que as pessoas têm inscrito e eu gostaria de compartilhar com vocês de uma maneira regular porque o que eu tenho sentido é que muitas pessoas têm sido ativadas nas artes e as pessoas estão sedentas de mais palavras, de mais conteúdo e eu vou me comprometer com vocês a fazer mais conteúdo, a trazer mais palavras, a trazer novas reflexões e ativação, principalmente ativação espiritual, ativação de fé com palavras de Deus, com palavra viva, com poder, com testemunho, com profecia. Se você gosta, continua aqui nesse canal, já deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, deixa o seu testemunho, me inscreve, tá? Compartilha esse canal, mas eu tenho certeza, esse canal já tem crescido muito e ele vai crescer ainda mais rápido nos próximos meses. Então, vamos começar a palavra de hoje. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Ontem eu estava sentado e estava refletindo sobre arte, sobre esse universo, né? Arte contemporânea de uma maneira geral, né? E como que é diferente, assim, né? Esse espectro, né? Tipo, o que foi as belas artes? O que foi a arte de renascentista, né? O que foi a arte dos anos 90, né? Você vê que a arte ela foi sendo desconstruída, né? Começou-se como uma arte muito bela, que procurava imitar a realidade com traços muito delicados, uma maneira de que... não existia o recurso das fotos ainda. Então, a arte, ela procurava se colocar nesse lugar de fazer um registro fiel das imagens. Mas, muitas vezes, se desenhou parábolas bíblicas, mitologias gregas e tantas coisas que corromperam, né? O princípio essencial da arte, que era trazer a estética, trazer a imagem, trazer a beleza. Quando a gente entra nos anos 90, o modelismo e um monte de outras coisas, a arte não tem mais um compromisso com o belo, não tem mais um compromisso com o certo, com a perspectiva, com nada disso. Ela tem um compromisso agora com outras coisas, né? Com uma desconstrução da arte. Então, a gente vê Picasso, vê a Semana de Arte Moderna, vê tantas coisas acontecendo que você não vê imagens... você vê imagens com uma certa regra visual que faz com que essas imagens sejam aparentemente bonitas, visualmente atraentes, mas de um conteúdo muito desconstruído, de uma maneira de pintar muito avessa, né? A gente vê Monet com pinceladas, a gente vê alguns outros artistas dando pontilismos, né? A gente não vê mais uma preocupação com a estética da realidade. A gente vê uma preocupação com uma certa estética, mas com um descompromisso com registrar fielmente a realidade, como se fosse uma foto. Hoje em dia, a gente vive uma outra situação, um outro movimento. As artes, elas não têm mais um compromisso nem com a realidade e nem com a estética. Então, você vê hoje que as artes, elas se colocam como arte através de um outro posicionamento. Não é mais um posicionamento simplesmente visual. Ainda existem artistas fazendo coisas visualmente lindas, atraentes, respeitando as regras visuais da beleza, mas existem muitas pessoas que não estão fazendo isso. E você vê as pessoas ganhando uma certa notoriedade na mídia simplesmente porque elas têm um estilo de vida ou uma cultura ou falam alguma coisa que transmite mais uma cultura de vida do que uma estética, né? Eu já vi artes que são realmente muito estranhas, né? De pessoas, às vezes, até comendo coisas que são realmente incomíveis. Não quero ficar falando aqui para não poluir o canal, mas eu já vi muita gente fazendo performance, tirando roupa, ficando nua, expondo algo que não era para ser exposto assim porque o corpo precisa de cuidados, ele precisa ser preservado para pessoas que a gente ama. A gente entende isso, né? E a gente vê as pessoas desconstruindo a imagem das autoridades, desconstruindo as imagens de paternidade, a imagem de família, né? E tudo isso fazendo de uma maneira... Alguns ainda fazem de uma certa maneira visualmente bonita, outras ainda fazem de uma maneira nem bonita, feia, e com esse posicionamento. Então, hoje a gente vê a arte muito mais como um posicionamento. A arte parece que deixou um pouco de lado essa questão da estética. Estou falando para vocês, não é uma regra, tá bom? Mas isso a gente vê, a gente nota. A arte hoje é muito mais um posicionamento de ideias, um posicionamento ideológico do que, na verdade, um compromisso estético, tá? Não sei porque ficou assim, não me interessa a gente investigar as causas, mas a gente precisa entender hoje. Hoje eu trago para vocês essa reflexão. A arte como posicionamento, tá? A arte hoje que a gente faz, que a gente pinta, que a gente vive, que a gente vê, ela não é mais simplesmente uma estética. Ela é um posicionamento. Um posicionamento de uma vida, um posicionamento filosófico, um posicionamento ideológico, um posicionamento de uma cultura, um posicionamento, né? De um lifestyle, né? Então, assim, por que que eu estou trazendo esse conteúdo hoje para a gente? Para que a gente possa entender qual é o nosso verdadeiro papel hoje na área das artes, né? Nas áreas das artes do reino, né? Hoje eu posso sim ter um compromisso com a estética e desenhar coisas bonitas, mas eu também não preciso ter esse compromisso com a estética se eu tiver um compromisso com o posicionamento. O que que eu quero dizer é isso? Como que nós, cristãos, nos posicionamos? Nós nos posicionamos em santidade, nós nos posicionamos em amor, nós nos posicionamos em gerar o bem para os outros e transformar a vida das pessoas para coisas boas, melhores, né? Em tirar as coisas cracas, né? As coisas ruins da vida das pessoas, o pecado, que muitas vezes contamina o que a gente, o que muita gente gosta, mas que na verdade não faz bem. A longo, médio prazo, a gente sabe que só destrói a vida da gente, né? Não são coisas boas. Eu sofri muitas consequências de pecado, talvez eu faça mais à frente os vídeos com meus testemunhos. Se vocês quiserem, façam, coloquem aí, escrevam aí no comentário que vocês gostariam de ouvir. Mas hoje a gente vê essas artes sendo usadas de uma maneira para desconstruir, né? Muito mais do que para construir. Só que Deus, Ele é um Deus de construção, Ele é um Deus de edificação, né? Então, como que nós, artistas cristãos, nos posicionamos hoje? Nós nos posicionamos fazendo artes que vão liberar a mensagem pura de Deus, a mensagem de santidade de Deus. Lembra que uma coisa que Deus sempre pediu foi santidade. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Sejam santo porque Ele é santo. A santidade, ela é um posicionamento. A pureza sexual, ela é um posicionamento. O fazer o bem é um posicionamento. Honrar as autoridades, honrar pai e mãe é um posicionamento. Toda vez que eu faço artes que transmitem o meu posicionamento de mundo, o meu posicionamento ideológico, o meu posicionamento filosófico, o meu posicionamento cultural, eu estou trazendo o reino de Deus à Terra. Eu estou sendo um artista do exército de artistas. Eu estou fazendo parte do reino de Deus. Eu estou lá largando as estacas do reino, tá? O mundo, eles vão fazer imagens que cada vez mais falam contra a Bíblia. Essas imagens vão fazer muito sucesso, mas não significa que elas são boas, tá? Elas são péssimas, elas são horríveis. Elas são de muito mal e, vou dizer assim, ignorância. Porque se os artistas que fazem essas artes soubessem qual o verdadeiro potencial de uma coisa boa, eles não talvez não estivessem fazendo coisas ruins. Mas a gente coloca pra fora aquilo que a gente tem dentro, né? Talvez essa frase choque muito, mas é verdade. Eu não posso colocar bondade pra fora se eu não tiver bondade dentro de mim. Eu só posso colocar coisa feia pra fora se tiver coisa feia dentro de mim. Uma pessoa que é boa não consegue desenhar uma coisa feia. Uma pessoa que tem feiura dentro, ela não consegue desenhar uma coisa boa. E ela acaba achando a feiura bonita. Porque muita gente, já vi muita gente falando sobre isso. Ah, esse quadro aqui, ele é feio, mas ele é bonito, né? Mas é uma beleza aparente, é uma beleza de perfeição de desenho, de detalhismo. Não é uma beleza de essência, não é uma beleza espiritual. É uma beleza que ela é fraca, ela é passageira. Pense bem, pode uma tristeza, pode na tristeza haver beleza. Você vai ver esse discurso com muitos artistas. Ah, a tristeza também tem o seu lado bonito. Ah, a tristeza também é bela. Ah, a gente tem que saber valorizar a tristeza. Cara, esse conteúdo, esse tipo de filosofia não faz parte do nosso chamado, não faz parte do reino de Deus. Deus nos chama pra transbordar amor, pra transbordar alegria, pra transbordar paz. Não nos chama pra fazer imagens feias que são aparentemente bonitas. Outro dia eu vi uma imagem muito curiosa. Era o chapeuzinho vermelho sendo perseguida por um lobo mau. Um chapeuzinho vermelho pequenininha e o lobo mau desse tamanho, gigantesco assim. E eu falo, Deus, por que isso, né? E você olha a imagem, ela é uma imagem bonita. Tinha uns traços de aquarela, uns traços finos de lápis, assim, lápis de cor super bonita, sabe? Atraente visualmente. Pensem nisso. Comecem a reparar. Comecem a reparar nos posts que vocês veem por aí, nas fotografias de arte. As imagens, elas são bonitas, mas a mensagem, ela é feia. A mensagem, ela é ruim. A mensagem é de destruição. A mensagem é de morte. A mensagem não é boa. A aparência, ela pode ser visualmente atraente aos nossos olhos, né? Mas ela, mas ela espiritualmente, ela nos fere. Toda vez que eu tô olhando mais uma imagem que tem uma... É como se fosse uma isca, sabe? Quando eu lanço um anzol, ali na ponta do anzol tem uma isca que vai atrair o peixe a comer. Aquela isca, ela chama a atenção do peixe. O peixe olha e fala, nossa, que isca. Eu quero comer isso, eu quero isso. E ele dá aquela mordida. Quando ele morde aquela isca, ele é fisgado no anzol que tava dentro da isca que ele não viu. É assim que a gente tá vendo a arte hoje. As artes hoje, elas têm sido bonitas, mas elas têm sido aparentemente bonitas. Mas o conteúdo, a mensagem por dentro, ela é feia. Ela é de morte. Ela gera destruição. E a gente, como artista de Deus, precisa discernir isso e precisa começar a perceber isso. Então agora a gente já pode começar a ver a arte de uma maneira diferente. Você que fica pensando, ah, eu não consigo desenhar muito bem, meus deusens não são perfeitos, não são bonitos. Cara, a arte hoje, ela não se preocupa com isso. A arte hoje, ela se preocupa com o posicionamento. Se você se posiciona, você vai conseguir fazer uma arte que adora a Deus. Ela não precisa ser bela, ela não precisa ser perfeita. Lógico que se a gente conseguir fazer artes belas e bonitas, né, vão ser muito mais atraentes para as pessoas. Vai ser como se fosse essa isca, né, que vai estar brilhando mais do que uma isca que estaria mais apagadinha, sabe? Então a estética, a gente pode entender isso hoje, como essa isca. Essa isca é na ponta do anzol, tá? Se a sua arte for bonita, foi detalhada, foi cheia de brilho, foi cheia de luz, foi cheia de históricos, de repertório, né, um monte de vários elementos, ela vai obedecer as regras visuais. Você vai ver que ela vai atrair mais pessoas do que se você fizer uma arte, mais ou menos, né? E nós que somos artistas, temos esse compromisso em, de fato, fazer coisas bonitas. Nós queremos, né? Isso atrai as pessoas, tá? Mas isso não é a essência, tá bom? Um anzol com uma isca mais gordinha ou uma isca mais magrinha cumpre a mesma função. Ele pega o peixe. Não importa se a isca vai atrair, a isca maior vai atrair peixe mais grande, a isca menor vai atrair peixe mais pequeno, mas vai ter o mesmo efeito. O pescador vai pescar. Nós somos os pescadores. Lembrem disso. Nós jogamos os nossos anzol com as nossas iscas. As nossas iscas são as nossas artes. Podem ser bonitas, podem ser não tão bonitas, mas existe um anzol que é a Palavra de Deus, que é o que tá a mensagem atrás da beleza. E é essa mensagem que vive as pessoas e fazem elas se apaixonarem por Jesus, se apaixonarem pelo amor de Jesus. Então, a gente vai entender hoje a arte como esse posicionamento. Um posicionamento de levar a Palavra viva, de levar a Palavra verdadeira. Se eu faço isso, se você faz isso, você vai estar desenhando pra Deus. Vai estar fazendo parte desse exército. E tem uma outra reflexão que Deus também me trouxe sobre esse posicionamento. O que é esse posicionamento cristão? Porque o mundo lá fora tá apelando pra um monte de coisa. Coisas sexuais, coisas de violência, conteúdo de game, conteúdo de promiscuidade, tanta coisa coisa horripilante, muito ruim, né? E tá apelando. Os nossos jovens estão sendo roubados, as nossas crianças estão sofrendo consequências. Você que tem priminhos novos, irmãozinhos novos, você tá vendo o quanto que eles estão sendo massacrados em desenho animado. Isso é covardia. Isso é covardia. A gente precisa se levantar, fazer desenho animado, fazer pintura, fazer filme, fazer arte, fazer escultura, fazer fotografia, fazer cinema. A gente tem que fazer tudo pra poder resgatar, resgatar essas pessoas pro reino de Deus. Porque senão o caminho vai ser ladeira abaixo, o caminho vai ser morte, vai ser suicídio, vai ser destruição. Mas eu profetizo que na vida de vocês e na família de vocês, muitos vão ser impactados pelas artes de vocês. Muitos vão ser impactados por aquilo que vocês estão já fazendo, já desenhando em fé. Não escondam o seu desenho, porque a arte é posicionamento, tá? E eu pergunto Deus, qual é o posicionamento que o cristão tem que ter? Qual é, assim, o que de mais forte a gente pode fazer? Porque o mundo tá pegando pesado lá fora. A gente tem que pegar pesado aqui também, Deus. A gente não pode ser mais aquele crentizinho meia boca, que só vai de igreja no domingo. Não, não tem como. A gente tem que pegar pesado nas artes, pai. E pegar pesado, muitas das vezes, vai ser chocar, vai ser falar uma verdade, vai ser mostrar algo que ninguém quer ver, mas que é uma verdade, que precisa ser visto. Vai incomodar, vai incomodar. A gente não tá aqui pra gerar escândalo, a gente não tá aqui pra machucar pessoas, a gente não tá aqui pra gerar morte na vida das pessoas. Senão a gente vai ser um religioso que vai ficar apontando dentro na cara das pessoas. Mas a gente tá aqui pra fazer artes comprometidas com a verdade, tá? E é essa verdade que salva. Teve uma imagem que Deus me deu muito forte, e eu vou colocar ela aqui pra vocês, né? Porque eu pensei, Deus, eu comecei a orar e comecei a sentir uma presença de Deus muito forte e comecei a falar, Deus, assim, é escândalo, sim, mas assim, eu quero a sua carne, eu quero o seu sangue. E eu comecei a orar sobre isso. Deus, eu quero a sua carne, eu quero o seu sangue. Você foi na cruz, você não... não é que você não precisava, era o seu chamado na cruz. Nós erramos, Adão errou, o homem pecou, mas eu, pecador, eu reconheço que eu preciso da sua carne e do seu sangue. Se eu negar a sua carne e o seu sangue, eu não tenho parte com você. Eu quero a sua carne e o seu sangue. Cara, é chocante uma coisa dessa. Isso é um escândalo. As pessoas que ouviram isso lá no livro de João falaram, cara, isso que você tá falando é chocante. Não tem como ninguém ouvir uma coisa dessa. Como que eu vou comer da sua carne? Como que eu vou beber do teu sangue, sabe? E eu fico imaginando alguém vindo, sabe? Pegando a carne de Jesus e comendo, sabe? A parte do corpo de Jesus. Pegando o sangue de Jesus ali da cruz e bebendo, sabe? Sabe? Isso é, sabe? Eu sei que a gente fala de sentido figurado, mas a gente tem que entender o poder espiritual que tá nessas coisas. Porque Deus, Jesus, ele não derramou o sangue dele simplesmente pra ser bonito ou pra ser visto. Ele derramou o sangue dele porque o sangue dele tem poder. E quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso salvador, ele derrama o sangue dele dentro da gente e a gente passa a ter vida, né? E eu falei, cara, seria um escândalo. Seria um escândalo realmente desenhar algo, desenhar um sangue caindo no copo, um sangue pra eu beber. E eu lembrei muito do cálice da ceia, né? Porque o cálice da ceia é a representação do sangue de Cristo. É uma representação real do sangue de Cristo, né? É um símbolo, mas aquilo ali tem um poder espiritual maravilhoso. Porque aquilo ali, eu tô dizendo pra todo mundo, olha, eu estou bebendo do sangue de Jesus, eu estou comendo do corpo de Jesus, eu faço parte desse Jesus que vocês rejeitaram. Eu quero, eu quero comer do sangue e eu quero comer da carne e eu quero beber do sangue. Cara, isso é forte. Isso escandalizou naquela época. Ainda escandaliza hoje. É um posicionamento. Nós, como filhos de Deus, precisamos pegar aquilo que é de mais real, aquilo que é de mais puro, mais essencial no evangelho e jogar nas telas, jogar nos quadros, jogar nas pinturas, jogar nas animações. Aí a gente precisa entender que existe o poder de Deus e a gente muitas vezes se omitiu pra não levar esse posicionamento pra fora da igreja porque as pessoas não iam entender. Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus, ele falou, olha, sejam vocês da igreja ou fora da igreja, vai ter que comer da minha carne, vai ter que beber do meu sangue, né? E aí eu fiz uma arte, né? Que Deus me deu e eu vi, né? Como se fosse essa mão pingando nesse cálice da ceia, reunindo ali um sangue, sabe? Um sangue de uma pessoa, um sangue de uma vida mesmo, né? Ah, Falina, mas você tá tratando algo muito natural, mas na verdade é espiritual. Olha, se é espiritual ou se é natural, é uma imagem, é artístico, é visual. Você vai nas exposições de arte aí fora, vai nas feiras de arte pra você ver o quanto de satanismo tá sendo divulgado pelas imagens. Eu tô desenhando uma imagem que é pura, algo que tá escrito na palavra. Vai escandalizar? Vai escandalizar. Mas que seja escandalizado com santidade, que haja santidade. E eu não falo de escandalizar pra ferir. Mais uma vez, tenham cuidado pra vocês não serem aqueles artistas que apontam. Mas se vocês desenharem a palavra de Deus verdadeira, vocês vão ver que vai sair poder da arte de vocês. Vocês vão ver que vai sair cura, vai sair vida da arte de vocês. Porque Jesus não tava preocupado com os escândalos, ele tava preocupado em trazer a verdade. Então eu desenhei essa mão pingando esse sangue dentro desse cálice. É um escândalo, muitas pessoas não vão entender, mas é artístico, é espiritual. Passa ali uma mensagem, passa uma reflexão. E eu trago a você que é artista. Eu trago essa reflexão. Suas artes têm gerado reflexão. Suas artes têm confrontado a verdade contra a mentira. Suas artes, você tá se posicionando como um verdadeiro cristão. Quer ver só um outro exemplo? Cara, ninguém vê aí as pessoas sendo pintadas voando, por exemplo. A gente até vê quadros de pessoas pintadas voando, super-heróis e coisas do tipo. Mas cara, por que as pessoas da igreja não estão desenhando ninguém voando? Ninguém nos ares. Por quê? Será que é pecado? Será que só o Zé que se vem pode voar? Cara, muito pelo contrário. A gente vê Jesus subindo aos ares. A gente vê o arrebatamento como algo que é específico do cristianismo, de uma doutrina, de uma revelação que Deus deu pra igreja. Sabe? Nós vamos ser arrebatados nos ares. A palavra nos garante isso, né? E assim, tem muita gente hoje que faz aquelas fotos paradinhas no ar, né? Cara, isso é um símbolo. É um símbolo de um arrebatamento, de algo que vai acontecer. As pessoas pulam, tiram uma fotinha e fica ali registrado como se a pessoa estivesse voando. Cara, nós cristãos temos que ser os primeiros a fazer isso, porque o arrebatamento nos ares é algo que é da igreja, não é do mundo. Aí sabe o que o mundo tá inventando lá fora? Tá inventando o OVNI. Tá inventando que o disco voador vai vir e vai sugar as pessoas no ar. As pessoas vão subir até o disco voador. Vão ser arrebatadas. Olha o discurso. A gente precisa se atentar. O arrebatamento é algo que é da igreja. As pessoas vão ser arrebatadas da terra. A gente precisa ser os profetas que anunciam a palavra de Deus vive pura. Choca, choca, mas é a verdade. A verdade não tá sendo falada lá fora. Nós, como os artistas, nós nos omitimos muito. Nós precisamos começar a liberar não somente a cruz, não somente a crucificação de um homem. Porque o evangelho, a religião, quer muito anunciar que Jesus morreu. E Jesus não morreu. Jesus tá assim, ó, vivinho, em matéria. E isso é escândalo. Existe um homem vivo hoje, num corpo. Existe um homem vivo num corpo. Isso é real. Isso, ah, Fagner, mas não tem o mesmo corpo do que o nosso. Ele não morreu. Ele pegou esse corpo e recebeu mais poder. Recebeu mais poder de Deus. Entranhou dentro dele. E esse corpo foi transformado. Mas o corpo, Deus não desfez do corpo dele. O corpo não ficou na tumba. O corpo não ficou encontrado em nenhum lugar. O corpo, a carne, foi aproveitada. Nós, hoje, temos um homem na terra com mais de dois mil anos de vida. Com mais de dois mil anos cronológicos. Nós sabemos que Jesus é eterno. Nós sabemos disso, tá? Entendam isso, porque isso choca. Isso choca nós que somos da igreja. Se eu falo uma coisa dessa, choca as pessoas da igreja. Mas a gente precisa entender. O evangelho é real. E eu preciso me posicionar. Você, como artista, precisa se posicionar. Começar a entender a verdade de Deus. Existe poder no sangue de Deus. Uma vez eu fiz uma oração assim. Deus, existe poder mesmo no sangue? Eu não entendo esse negócio. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E eu cheguei em casa e eu orei. E eu falei, Deus, eu quero entender o que é esse poder. Me mostra esse poder. Eu não estou entendendo. Eu não consigo entender isso. Eu quero entender qual é o poder. E aí ele veio com a presença dele dentro de mim. E aí ele me tomou. E eu comecei a ficar constrangido na presença de Deus. Comecei a chorar. Eu estou contando para vocês. O testemunho foi real. A partir daquele dia eu entendi. No sangue de Jesus há poder. Aquela frase que eu não entendia entrou dentro de mim. E ela ficou. Ela entranhou dentro de mim. E ficou gravada. Não sai mais hoje. Hoje eu posso dizer. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. O sangue de Jesus. Há poder. Não tem como eu passar isso aqui. Talvez você esteja ouvindo e entenda. Talvez você não entenda. Então, você que não entende, você pode chegar e parar. Dá uma pausa nesse vídeo agora. E ora. Porque é necessário. Orar para entender. Se eu não entendo que existe poder no sangue de Jesus, eu não posso me posicionar como artista de Deus. Eu não posso me posicionar como artista se eu não entendo que existe poder no sangue de Jesus. Existe poder. E eu preciso entender. E nós como artistas precisamos desse posicionamento. Precisamos dessa revelação. E sabe por que nós não nos posicionamos? Porque nós não conhecemos a verdade espiritual. Nós vivemos um espiritual de domingo. Nós vivemos um espiritual fraco. Nós muitas vezes nem lemos a Bíblia inteira. E nós queremos nos posicionar. Não vai ter como. Eu preciso, como artista, ler a Bíblia inteira. Primeiro, antes de começar a pintar. Primeira coisa é ler a Bíblia. É a palavra revelada. É o próprio Jesus escrito. É o DNA de Jesus escrito. É a palavra de Deus. Eu preciso ter ela. Preciso comer. Assim como Deus falou. Profeta, come a palavra. Vai ser doce na boca. Vai ser amarga no dedo. Você precisa comer. Eu, você, como artista, a gente tem que comer a palavra. Não tem como. Eu sou artista, eu sou das artes, eu desenho, eu não li a palavra, mas eu tenho a palavra no meu coração, brother. Esse discurso não cola mais. Já foi o tempo. Ou você não entendeu ainda o que a gente está vivendo no mundo. O mundo está sendo destruído por poder das trevas. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente está aqui para ser fonte viva de Deus. A palavra tem que estar correndo nas nossas veias. O sangue de Jesus tem que estar saindo pelos nossos olhos. Tem vidas lá fora sendo mortas. E nós precisamos nos posicionar em um posicionamento artístico, um posicionamento espiritual, um posicionamento espiritual de vida para gerar vida na vida das pessoas. Não tem como eu me posicionar se eu não sou filho de Deus posicionado. A primeira coisa, posicione-se como filho de Deus. E eu vou fazer uma oração aqui no final desse vídeo. Se você não se posicionou, se você ainda vive o evangelho mais ou menos, se você ainda não tem muitas revelações, se você ainda tem muitas dúvidas sobre a palavra, cara, eu vou orar para que essas dúvidas saiam da sua vida. Para que você seja realmente transformado. E que você possa viver algo novo. Um posicionamento novo. Porque quando a palavra de Deus entra com poder e nos choca, e nos impacta, ela nos transforma. Quando ela me transforma, eu não tenho como ficar parado. Eu vou me posicionar. A minha carne, o meu espírito, a minha alma fica inquieta. Os próprios salmos já falavam, né? Eu fico inquieto, eu não consigo me conter na presença do meu Deus. Não consigo. Porque a minha carne, ela entendeu. Eu senti, eu vivi, eu tive uma experiência real com Deus. E a gente precisa orar para essa experiência de poder. Essa experiência real. A gente precisa se posicionar para isso. A gente falou no vídeo anterior. Lembre que a gente só consegue se posicionar. A gente só consegue transformar quando a gente foi transformado. A gente não consegue curar pessoas se a gente não foi curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser convertido de verdade. Se eu não for convertido, brother, eu só vou talvez atrair uma meia bocazinha igual eu. Não vou. Deus não vai me usar para poder colocar as minhas artes para salvar muitas pessoas. Vou perder maior tempo, várias horas, vários dias aí desenhando. Uma desenhozinha que vai ficar esquecido, brother. Eu não nasci para isso. Eu não sei se você nasceu para isso. Mas se você nasceu para que seus desenhos sejam pouco aproveitados, né? Seja igual um papel higiênico que você usa uma vez e joga fora, brother. Olha, a minha arte não é papel higiênico. A minha arte tem um trabalho, tem um esforço. E eu creio que você também se esforça para fazer as suas artes. Então, trate as suas artes com valor. Trate o seu posicionamento com valor. Se posicione na presença de Deus. Se posicione em leitura. Se posicione em oração. Para de ser um crente meia boca, porque você tem muita coisa para fazer. E Deus quer usar as suas artes e seus talentos, porque Ele não deu o que Ele deu para você. Para um monte de gente, não. Ele deu para poucas pessoas, tá? Ele deu para poucas. Não são, não é a maioria do globo que desenha. E hoje o que a gente mais vê é o mundo sendo corrompido pelas imagens. Pelas artes, pelo cinema, pelas fotografias, pelas estampas nas blusas, pelas marcas dos bonés. Um monte de chifrinho, um monte de caveira. Ah, então um crente não pode desenhar. Irmão, você vai ver na Bíblia se Deus exaltou a morte, se Deus exaltou a caveira. Muito pelo contrário. Deus exaltou a vida, exaltou o rio, exaltou um monte de outra coisa. Você precisa se posicionar e entender. Cara, será que eu realmente posso abrir mão de desenhar caveira? Eu gosto tanto de desenhar caveira. Eu faço até umas caveiras coloridinhas, bonitinhas, listradinhas. Brother, isso é o que o mundo faz lá fora. O conteúdo estético é bonito, mas a essência é feia, é morte. Eu não quero profetizar pessoas morrendo na minha geração. Eu não quero profetizar um exército de gente sendo sepultada na minha geração, como a gente viu aí no Covid. Eu quero profetizar um exército de pessoas vivas. Eu não quero profetizar ossos mortos. Eu quero profetizar carne, tendão, pessoas animadas com vidas, pessoas levantadas. Veja o vídeo anterior sobre o exército, o exército de artistas. Lá eu falo que o espírito soprou sobre o exército de artistas. Esse exército saiu da morte, saiu das caveirinhas ali e viveu. Deus veio para trazer vida. Vamos nos colocar para trazer vida. Se posicione como artista de Deus. Essas palavras estão saindo com força, estão saindo com poder? Sim, porque a gente precisa entender qual é a densidade do evangelho. O evangelho é fogo, ele é como fogo ardente, ele queima dentro da gente. Não é uma faisquinha que me vem e me faz deixar um bem e me dá um baratinho. Não. O evangelho é poder para transformar vidas. E eu preciso, como artista, liberar as palavras com poder, com autoridade. Eu não posso ser um artista que libera as palavras sem poder, sem autoridade. Ah, eu não posso. Ah, esse quadro aqui representa o Jesus na cruz e representa o céu aberto sobre ele. Aqui veio a pomba, né? E é o espírito... Brother, o que está acontecendo? Sabe? Você está vivo ou você está morto, sabe? A gente não está aqui para desenhar algo que já foi desenhado milhares e trocentas de vezes. Você está com vida nova dentro de você para ser derramada nessa geração. Então vamos desenhar algo novo. Vamos desenhar algo pulsante. Algo pulsante. A vida de Deus, ela pulsa. É como um fogo. Ele consome. Ele queima, queima até acabar com tudo. Esse é o poder do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos consome. O amor de Deus é fogo. O fogo consumidor, ele come tudo. Ele acaba com tudo. Enquanto tudo não estiver cheio de amor, o amor de Deus vai continuar queimando. Se não queimar através de você, vai queimar através dos outros artistas. Então se posicione. As pessoas lá fora estão se suicidando. Sabe por quê? Porque não conseguem viver a vida. Não conseguem viver a vida de uma maneira boa. Mas você está aqui como um filho de Deus para poder ser cheio da vida. E para transmitir palavras de vida para essas pessoas. Para transmitir esperança. Para contar o seu testemunho. Para mostrar que existe mais do que ela está conseguindo ver. Para abrir os olhos dos cegos. As pessoas estão lá fora porque elas não conseguem ver. Elas estão cegas. E nós, os artistas, precisamos abrir os olhos para a realidade. Precisamos nos posicionar. Desenhe aquilo que Deus te dá. Se posicione como artista de Deus. Se posicione como artista do reino. Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Lembre-se. Palavras como fogo. Pessoas como lenha. Palavras como fogo. Pessoas como lenha. Palavras queimam. Pessoas secas. As palavras de Deus queimam pessoas secas. Pessoas sem vidas. Pessoas mortas. A palavra de Deus consome. O amor de Deus pega. O amor de Deus pega. Consome. Sabe? Essas pessoas vão ser avivadas. Vão ser vivas. Sabe isso aqui que você está vendo em mim? É porque tem uma chama em mim. Tem um fogo em mim. É um fogo de amor. Um fogo dizendo. Eu quero vidas salvas. Eu quero vidas resgatadas. Eu quero vidas livres do pecado. Livras do suicídio. Vidas livres das drogas. Eu quero vidas vivas. Eu não quero mais pessoas falando para mim. Que estão sofrendo com ansiedade. Com depressão. Eu quero acabar com isso. Eu quero ser uma das pessoas que leva a vida. Você não precisa ser ansioso. Confia em Deus. Existe palavras de fé. Você não precisa viver triste. Deus, Jesus é a fonte de toda a vida. E eu derramo essa vida sobre você. Profetiza, artista. Você tem poder nas suas artes para profetizar. Se você não quer falar com a sua boca, desenha. Porque um monte de gente simplesmente quer ver. Elas precisam ver. Precisam ouvir. Precisam sentir. Você desenhando vai gerar vida. Vai colocar sementes dentro delas. É tempo de lançar as sementes. Quantas sementes você quiser. Os campos estão pratos. Jesus falou. As terras dos celeiros estão brancos para a colheita. Já podem ser colhidas. Lança as sementes. É hora da colheita. Vamos escolher. As pessoas estão mortas e precisam de vida. A gente não pode. É mais difícil pregar o evangelho para pessoas que acham que tem tudo. Mas aqueles que estão sofrendo, esses precisam de vida. E aqueles que tem tudo, que acham que tem tudo, a palavra diz. Esses realmente não entenderam. Não sabem que estão pobres, são cegos e estão nus. E as artes também vêm. Até para os que acham que tem. Porque até os que acham que tem vão falar. Eu quero essa arte na minha casa. E essa arte vai entrar. E vai ficar naquela parede. E vai falar com aquela pessoa. E Deus vai agir. E aquela vida vai ser transformada. Vai querer mais informação. E ela vai buscar. E vai querer olhar mais a arte sua. E vai comprar outra arte sua. E você vai ver que ela está sedenta. E você vai ver que as suas artes estão sendo alimento. Estão sendo pão e sangue. Existe poder no sangue de Jesus. E as suas artes carregam esse poder. Pão e sangue. Existe poder no sangue de Jesus. Eu vou fazer agora uma oração. Então você que está sentindo que você ainda não está posicionado. Que você ainda é um crente meia boca. Ou você que já é um artista e ainda não entendeu o posicionamento que você tem que ter. Eu vou fazer aqui uma oração para a gente destravar todo esse espiritual na sua vida. Para que você possa fazer parte desse exército de artistas. E fluir como um verdadeiro artista posicionado do exército de Deus. Então fecha o seu olho. E eu vou derramar aqui através de Deus. Deus vai derramar em nossas vidas as palavras dele. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essas palavras que são fogo. Que nos incendeiam. Que vem com autoridade para transformar primeiro as nossas vidas como artistas. E para depois transformar a vida das pessoas. Então Pai, eu declaro sobre a vida desses artistas. Ó Pai, avivamento. Eu declaro fogo. Eu declaro posicionamento do Senhor. Eu declaro revelação na palavra. Aqueles que estão com a mente bloqueada não conseguem entender a palavra. Eu declaro mente desbloqueada em nome de Jesus. Eu declaro palavras de Deus fluindo como rios dentro dessas vidas, ó Pai. Declaro, Senhor, a filhos de Deus posicionados. Declaro artistas posicionados. Que não vão ter medo, Senhor, de pintar a realidade da verdade espiritual que o Senhor deixou para nós. Pai, eu peço que o Senhor libere dentro deles imagens. Libere dentro deles revelações. Coloquem eles para desenhar, Pai. É como fé. Eles todos estão recebendo uma palavra de fé. Uma palavra profética. Uma palavra de ativação. E eu declaro que eles vão plantar essa palavra. Não vai ficar somente no eu sei, no eu conheço. Vai ser prático, Pai. Porque a fé sem obras é morta. Então eu declaro que todas as sementes lançadas cairão em solo fértil. E elas serão praticadas. Tudo que foi falado aqui será praticado. Em nome de Jesus. As pessoas que ainda estão bloqueadas. Que ainda não conseguem se posicionar. Eu declaro todo esse espírito de timidez. De vergonha quebrado. Em nome de Jesus. Declaro cancelado toda a ação de envergonhamento. De timidez. De opressão. De rejeição. Que o Senhor Jesus agora vem entrando dentro de você. No espírito de vida. Gerando vida. E te tirando do lugar de opressão. E te levando para o lugar de confiança. Filho meu. Posicione-se. Assim que diz o Senhor. Filho meu. Posicione-se. Eu vou honrar a sua fé. Eu sou um Pai que honra. Que gosta de dar bons presentes. Eu honro a sua fé. Filho meu. Posicione-se. Pai. Eu declaro Senhor. Que essas palavras são palavras de ativação. Eu declaro sobre essas vidas. Um exército de artistas. Um exército vivo. Levantado e de pé. Um exército grande. E sobre modo numeroso Pai. Eu declaro. Eu ligo na terra Pai. Que o Senhor esteja ligando essas palavras no céu. São palavras de ativação. Faça a tua vontade Pai. Mas eu declaro. Artistas posicionados. Quebrada religiosidade. Artistas que vão vencer a religiosidade. Pela vivência. Pela experiência do teu espírito Pai. Revela-te a eles. Revela a Jesus de uma maneira como eles nunca viveram antes. Revela o poder do teu sangue Pai. Revela o poder da tua palavra. E eu declaro. Palavras como fogo. Pessoas como lenha. Filho meu. Recebe essa palavra. Palavras como fogo. Pessoas como lenha. 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 E eu vou mais Pai. Eu digo. Artes como fogo. Pessoas como lenha. Artes como fogo. Pessoas como lenha. Incendiem Deus esses artistas. Para que eles incendiem as artes. Eu digo artes como fogo. Artes para queimar. Artes para posicionar pessoas. Artes ó Pai. Para gerar posicionamento da tua palavra Artes para queimar pessoas Pessoas que são lenhas Artes como fogo Pessoas que são lenha, Pai Lance essas setas, Pai, através desses filhos Setas, Pai, flamejantes Para que arme os seus filhos com essas setas flamejantes Para que eles lancem essas artes como flechas Flechas flamejantes Artes como fogo Enviadas como setas pegando fogo no coração de pessoas Artes pegando fogo no coração de pessoas Artes pegando fogo no coração de pessoas Pessoas sendo impactadas, Pai Sendo transformadas Eu declaro isso Eu ligo na terra Faça conforme a tua vontade, Senhor Faça conforme a tua vontade Eu declaro esse romper Artistas posicionados No nome de Jesus Você é um artista posicionado Eu te separei para ser um artista posicionado Eu te separei para ser o meu filho O meu filho posicionado O meu artista posicionado O meu soldado Que pertence ao meu exército Um exército de filhos posicionados Com artes incendiárias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro, Pai E eu ligo na terra Seja feita a tua vontade, Pai Assim como é feita no céu Em nome de Jesus Se essa palavra falou com você E eu creio falou Então deixe o seu curtir Comenta Deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo Manda esse vídeo para outros artistas Para outros grupos de artistas Pessoas que você conhece Que vão gostar de ouvir essa palavra Mas compartilhe Para que essa palavra chegue cada vez mais longe Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Até mais Até logo